Oi pessoal, tudo bem? Segunda-feira eu tô aqui preparando o nosso jantar. Já vai dar seis horas. E eu fiz pisca-pisca, quero mostrar aqui pra vocês. Olha, eu tô preparando uma sopa. Eu gosto dessa panela aqui de pressão, porque ela cria esse fundinho, né? Olha como fica lindo a cor. Então, coloquei aí a carne, vou adicionar aqui agora o pimentão, dá um sabor muito especial na sopa, pimentão. Tem o pimentão verde, amarelo. Vou colocar aqui, vou ter metade de cada. E agora eu vou deixar a carne por cinco minutos, vou colocar mais água. Vou experimentar aqui o sal pra ver se tá bom, e vou colocar quinze minutinhos. Enquanto isso, eu vou cortando ali os legumes, ó. Já separei também. Olha, gente. Enquanto a carne cozinhava aqui, ó. Acabei tirando a pressão, tá saindo a pressão. E, olha, tentei aqui tirar um pouco mais. Enquanto a carne tava cozinhando, quinze minutinhos, eu cortei todos os legumes. Aqui eu vou colocar só no final, ó, um pouco de brócolis, cortei bem pequenininho. E o talo todinho, que geralmente muitas pessoas jogam fora, ó, sempre adiciono. Nas receitas eu só corto ele menor, ele é um pouco mais fibroso, então ele cozinha, precisa um pouquinho mais tempo, né? Comparado àquele, aquele eu só vou jogar no final com os tomates, que eu gosto de sentir também uns pedacinhos de tomate. Cortei aqui duas cenouras grandes, aqui tem o repolho, um pedacinho de repolho embaixo. Aqui embaixo tem também um outro legume, eu não sei o nome do Brasil, esse legume aqui, eles chamam fengel. Não sei o nome, ele parece um pouco o alho poró, né? Essa parte aqui de cima. E aqui parece uma cebola. Mas ele tem um cheiro muito intenso de anis, sabe? E fiz também esse pãozinho, olha, tá, acho que ainda tava morninho. Tirei agora um pouco do forno, né? É um pãozinho, ele não cresceu muito, né? Porque ele é um pouco aquela massa meio tiabata, sabe? Ela é uma massa muito mais úmida. É um pão com aveia e eu coloquei dentro multigrãs, né? Tem sementes, tem castanhas, nozes. Então aqui eu tô tirando, terminando de tirar aqui a pressão. Aí eu vou colocar aqui três minutinhos. Ah, meu esposo pesquisou aqui, ele disse que se chama funcho em português. Acho que é funcho esse legume. Ele é uma delícia na comida, gente. Dá, assim, um aroma, nossa, incrível. E aqui eu vou colocar no final, né? Isso aqui também adiciona no final. Isso aqui é gengibre. Olha aqui, que gengibre amarelinho, gente. Tirei a casca dele, olha, com a faca. Gente, é um gengibre bio que eu encontro aqui no supermercado. Falta tirar também a pelezinha do tomate. Eu gosto de tirar, às vezes, quando eu tenho tempo, né? Tirar a pele do tomate. E aqui eu tô esperando a boa vontade dessa panela. Porque se você aperta, ó, ela espirra. Espirra no fogão todo, sabe? Aí tem que esperar ela no tempo dela. E aí eu vou colocar também agora uns ovos pra cozinhar. Que eu gosto de colocar sempre ovos na sopa. E meu esposo vai acompanhar com o pão. Eu vou ficar só na sopa com legumes e os ovos cozidos. Que eu amo. E olha como ficou bonitinho os pães. Coloquei aqui, ó, todo tipo de nozes, castanhas, que vocês imaginarem. Semente de abóbora. É um pão riquíssimo. Ficou lindo, né? Bem rústico. Joguei um pouco de farinha, tipo farinha de centeio, né? Por cima. E aí dá esse aspectozinho assim. Muito rústico, bonitinho, né? Amei. Saiu aqui a pressão. Olha, essa carinha é bem macia, rapidinha. Ela cozinha. Olha que lindo. E agora, ui, embaçou aqui. Agora eu venho aqui, ó. Vou colocar todos os legumes. Não vou colocar batata. Aqui. Acho que é suficiente. Nem tenho batata aqui, mas... Ultimamente eu nem tenho colocado muitas batatas. Na sopa. Tenho preferido só assim, mas com... Com esses outros legumes, né? Cenoura, repolho. Vou colocar mais um pouquinho de água. Vou colocar agora três minutinhos na pressão. Pra não... Não derreter demais os legumes, né? Olha, gente. Acabei de tirar a pressão do legume. Deixei aí os três minutinhos que vocês viram. Que eu falei, né? Agora eu vou adicionar só mais um pouco de água. Já secou bastante, né? Vou adicionar aqui também os... O brócolis, né? Porque ele cozinha muito mais rápido que os outros. E aí, agora as roupas já estão... Quase prontas. Eu vou adicionar aqui já também... Já já vou adicionar aqui também o tomate. E aqui eu tava ralando aqui o gengibre, ó. Vou adicionar também o gengibre já... No finalzinho, ó. Deixa só... Aqui o brócolis é só pegar mesmo... Um calorzinho que ele já fica bom. Olha, já tá até mudando de cor. Aqui é assim... Questão de um, dois... Uns dois minutinhos no máximo, sabe? Olha, gente. Já passou aqui uns minutinhos. Olha, pode ver que o brócolis ainda tá verdinho. Vocês conseguem perceber. Vou aqui adicionar aqui o... O gengibre. Eu vou colocando e vou experimentando, sabe? Pra não exagerar. Dá uma delícia. Sopa mais nutritiva que é essa... Eu não conheço. Vou colocar aqui os tomates também. Olha só. Olha, eu lembrei que eu tenho aqui ervilhas. Vou colocar elas aqui também. Porque elas não precisam... Cozinhar. Colocar um pouquinho. Elas também só pegam um calorzinho. Elas já estão... Prontas. Já vem... Pré-cozida, né? Até no arroz também é bom. Eu sempre coloco ela bem no... No final. Pra ainda ficar assim, ó. Nossa, já tá subindo assim o aroma do gengibre. Vou colocar um pouquinho mais de cerveja. O aroma de tudo junto. O sabor do tomate. Coloquei três tomates aqui. Mas os meus não estavam tão grandes. Olha, a carne já tá desmanchando. Olha, estão aqui adicionando os ovos. Ovo cozido. Eu amo ovo assim, ó. Na sopa, gente. Vocês gostam? Eu amo. E agora é só dar mais uma fervida, né? Que eu botei um pouquinho de água. E agora tá começando a ferver de novo. Eu já vou servir. Olha que linda essa sopa. Olha. Aqui tá a nossa sopinha pronta. Vamos... Tá chovendo. Muita chuva, gente. A neve já derreteu. E... Bem... Já começou a comer ali. Quer mais um ovo? Não? Ó. Mais um caldo? Aham. Pronto. Servir. Essa sopa ficou bonita, viu? Delícia. Olha que delícia. Estão servidos. E ali o pãozinho fresco, olha. Com pimenta do Tocupi. Olha, gente. Quero aqui cortar aqui o pão pra vocês verem dentro. A textura ótima que ficou, sabe? Dentro. Fica parecendo assim um... Um pouco de abata, sabe? Olha, cheio de castanhas. Tá um perfume, olha. Tá até... Até pistache eu coloquei nesse... Essas aqui, ó. Essas sementinhas mais amarelas. É pistache, semente de abóbora. Muitos. Olha só. Com ovinho cozido. Cozido. Tudo de bom. Tá rodando aqui. Vamos aqui abrir a segunda portinha do calendário do advento. Ou terceira portinha do calendário do advento. Já encontrei aqui. Mais um creminho. Esse é... Lancome é... Hidrat... 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 Creme em gel. Hidratante. 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 Até amanhã, né? Legal. Estou aqui, ó, terminando de tomar meu cafezinho. Hoje eu fiz só um expresso mesmo. Olha, tá batendo um solzinho, ó. Abrindo um solzinho agora lá fora. Tá batendo um solzinho agora. 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 Vamos hoje aqui agora pro quarto dia, né? Quarta portinha. Já encontrei. Pequena também. Enrolado no papelzinho. Sentindo um cheiro bom. Olha, veio um perfuminho. Qual perfume é esse? Não reconheço, mas aqui tem uma coisinha bem pequena escrita. Eu senti o parafume. Hum, que delícia. Esse, ó. Um pouco cheiro de rosas, assim. Um pouco floral. Floral. Ó. Eu acho que é... Algum perfume é a base de rosas, mas eu nunca senti um perfume... Então o cheiro intenso das rosas. Hum, muito delicioso. Hum. Gostei. As crianças voltando do passeio na floresta. As crianças voltando do passeio na floresta. Um. Um. Five. ographique 471. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Quartou, quarta-feira, mostrei pra vocês abrindo a quarta portinha do calendário da advento, ganhei esse perfuminho delicioso, eu ainda não sei qual perfume é esse, eu tenho poucos desses perfumes daqui, né, esses perfumes franceses importados, enfim. E tô aqui ainda terminando meu café, tô terminando meu cafezinho aqui, e gente, eu queria aproveitar aqui esse momento, né, e eu queria responder algumas perguntas, eu sempre recebo mensagens, tanto aqui no... É, como eu estava dizendo, eu sempre recebo mensagens de algumas pessoas, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram. E são perguntas relacionadas, é, talvez outras pessoas também têm curiosidade, né, mas são perguntas relacionadas a como eu consigo chegar aí na Suíça, né. Então, pra algumas pessoas essa pergunta pode parecer, assim, bem óbvia, né, se você não tem, assim, o mínimo do... do... um pouco dessa noção, né, de como imigrar pra outro... pra outro país, pra um país europeu. E, às vezes, eu fico assim, sempre um pouco assim, com o pé atrás de responder essas perguntas, porque são perguntas e são temas polêmicos, sempre vai ser temas polêmicos. Mesmo que tá aí cheio de pessoas que, às vezes, fazem vídeo e dão dicas e contam a realidade, né, sempre vai ter pessoas que têm dúvidas. Então, eu queria deixar, ó, é, um pouco claro aí o meu ponto de vista e também tem um segundo assunto que, às vezes, acaba me incomodando de... É, principalmente de brasileiros, né, que, às vezes, apesar do meu conteúdo ser aqui, às vezes, eu também acabo recebendo o YouTube, sabe, tem um pouco esse controle e acaba me indicando também outros canais relacionados A Suíça, a turismo, às vezes, 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 às vezes tem medo de falar sobre isso, aí diz, ah, por que que tem medo? Porque é sobre imigração, né, imigrar, sair do seu país de origem, deixar tudo pra trás, muitas pessoas vendem tudo, trabalham anos, economizam esse dinheiro, vendem tudo e vai tentar a vida em um outro país, e eu não acho loucura, não acho loucura quem faz isso, porque a gente só sabe, é igual o sapato, né, só você sabe onde dói, né, quando um sapato aperta, e eu também entendo que tem pessoas, às vezes, com sua vida confortável no Brasil, do seu trabalho, né, às vezes pessoas concursadas com trabalhos fixos, né, mas só estão em busca de melhorias, e tá tudo bem, né, principalmente pessoas que têm família, é assim, faz sentido você procurar o melhor pra sua família, pra você, sabe, não é ser egoísta, procurar o melhor pra você, se você tá sozinho, deixar sua família lá atrás no Brasil, sabe, seus amigos, e muitos acham com o egoísmo, ah, eu não dou conta, eu não sei viver sem, é, migrar é ter coragem, sabe, muitos têm vontade, mas poucos têm coragem, e às vezes, pra algumas pessoas, basta uma oportunidade, né, e eu tive uma oportunidade, se não me engano, foi em 2017, por aí, não lembro exatamente agora a data, eu tive a oportunidade de conhecer a Suíça, né, através de uma amiga da minha irmã, que já morava aqui, e nem vou entrar muito nesse assunto, porque isso é um assunto também que é muito íntimo pessoal, assim, que eu não quero dar muito detalhe, mas ela abriu as portas da casa dela, falou que nessa época, né, eu tinha acabado de sair do trabalho, eu tava procurando também melhorias, não tinha emprego na minha cidade, eu já tinha mudado, tinha ido pra Belém, atrás de trabalho, tinha ido pro Rio, e tava, assim, um pouco procurando um caminho, sabe, tem aquela frase do William Shakespeare, né, se você não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve, se encaixou perfeitamente nesse momento da minha vida, sabe, e aí a gente se mobilizou, a gente quem? A família, todo mundo me ajudou aqui, minha irmã, minha irmã me ajudou a tirar meu passaporte, a outra me ajudou com a passagem, e meu pai me ajudou com umas coisas, e minha mãe foi me ajudando com roupa, eu vim só com o moletom, cheguei no auge do inverno, se não me engano foi em janeiro, ou foi em fevereiro, inverno, no auge do inverno da Suíça, e cheguei só com um moletom, que foi, eu saí de Marabá, interior do estado do Pará, que tem gente ainda, até hoje, ainda não entende o nome do canal, né, que é esse Vim Pará na Suíça, porque eu sou do interior do Pará, e eu saí de lá, foi o, como que eu posso dizer, foi a roupa mais quente que eu encontrei, foi o moletom, que eu comprei na C&A, ainda até lembro, acho que foi 30 reais, né, peguei meu passaporte, pra pessoas que não sabem, né, você só precisa do seu passaporte, tirei o passaporte, uma semana recebi meu passaporte, depois que recebi o passaporte, conseguimos comprar passagem, depois viajei, sozinha, sem saber inglês, sem saber alemão, sem saber nada, só mais ou menos ali um espanholzinho bem, bem safado, sabe, e entrei dentro, fui embora, e foi, assim, uma coisa tão louca, gente, esse voo, eu não sei, até hoje, assim, se era pra mim mesmo, sabe, porque saindo de Marabá, meu voo foi atrasado, era pra sair mais ou menos meia-noite, eu teria uma conexão em Brasília, não me engano, meu voo sairia de Brasília ou São Paulo, não lembro exatamente, mas eu teria uma conexão em Brasília, e teve problema o avião, tava tendo, todo mundo já tava dentro do avião, e o piloto disse que pra todo mundo descer, porque havia encontrado um problema no sistema, ele já ia decolar o avião, aí, na verdade, primeiro ele pediu pra aguardar, né, um momento, todo mundo esperou uns 30, 40 minutos, e depois ele deu uma segunda notícia, pedindo pra todo mundo descer do avião, porque tinha, eles tinham encontrado um vazamento de combustível, pois é, só um probleminha de nada desse, e aí foram tentar lá reparar, saudar, teve gente que já desistiu do voo, as pessoas dizendo, não, eu não vou entrar nesse avião, eu não vou viajar, muitos foram embora, desistiram, eu esperei, falei, esperei, né, fiquei lá, não, bora ver o que vai dar, e o voo que era pra sair mais ou menos meia-noite, entre a minha noite e uma hora, saiu quase 6 da manhã, e foi um caos, porque eles tentaram remarcar quase voos de todas as pessoas, né, eu já teria perdido essa minha conexão, se não me engano, seria Brasília, São Paulo, acho que meu voo, o voo internacional sairia de São Paulo, e aí, o que aconteceu, eles, eu tava em Marabá, eles me deram uma passagem pra Belém, de Belém, eu fui pra, se não me engano, de Belém, eu fui ainda pra Brasília, e de Brasília, eu fui pra São Paulo, acho que foi mais ou menos essa conexão, correndo, como uma louca, sabe, correndo, 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 e minha mala tava já pra lá, né, nem sabia por onde tava minha mala, e foi um caos, essa viagem, foi um caos, do início ao fim, e aí depois, quando eu cheguei pra embarcar o voo internacional, eu fui a última, já tava fechando, né, na verdade, eu recebi minha bagagem lá na Brasília, lá no São Paulo, e peguei, minha mala tava já quebrada, e o homem até se assustou, perguntando se eu ainda era desse voo, que ia pra Madrid, né, que minha conexão seria em Madrid, a próxima, né, e eu falei, sim, moço, dá tempo? Ele falou, não, dá tempo, sim, e eu fui a última, depois que ele me atendeu, ele fechou, porque pra viagens internacionais, você precisa pelo menos duas horas de antecedência, porque são muitas pessoas, são assim, sei lá, quantas, sei lá, quase umas duzentas pessoas, sei lá, é um voo enorme, é um avião enorme, e fui a última, por causa de todos esses problemas, conexões, cheguei correndo, suada, com fome, cansada, com sono, mas consegui embarcar, também foi quase uma das últimas a entrar no avião, e logo que eu sentei, já assim, dor de cabeça, enxaqueca, foi um voo horrível, foi, foi um dos piores voos que eu já tive na vida, já tive alguns voos, né, mas esse foi um dos piores. Quando foi na madrugada, pouco depois lá do horário que eles deram o jantar, né, porque esses voos internacionais, eles dão refeições, porque é um voo muito longo, começou turbulência, e aí eu fui, dá a doida lá de olhar, né, que você tem um GPSzinho, tipo uns mini tablets, cada pessoa tem acesso, que você pode ir assistindo filmes, essas coisas, né, e aí o que aconteceu, que eu tava no meio do oceano Atlântico, e poucos dias antes eu tava assistindo aqueles documentários das baleias, né, dos tubarões nos oceanos, e eu fiquei apavorada, me deu um desespero, eu tomei um Dramin, eu lembro que eu tomei um Dramin inteiro, e eu não consegui dormir, e foi a pior coisa, gente, não façam isso, se você tá nervoso, não toma remédio pra dormir, porque se você não dormir, você vai se sentir a pior pessoa da vida, sabe, e aí não dormir, teve turbulência todo esse trajeto, aí depois eu soube, né, que dizem que um dos ventos mais fortes que tem geralmente é no oceano, né, e teve muita turbulência, mesmo um avião grande, que às vezes dizem também que quanto maior o avião, menos impacto tem, né, essas turbulências, esses ventos muito fortes, mas graças a Deus, cheguei em Madri, e aí continuou o caos, né, cheguei em Madri, fui passar na imigração, e a casa, essa pessoa que eu ia pra casa dela, ela não me deu carta convite, então fica mais uma dica aí, não viaje pra Suíça ou qualquer outro país que não precisa de visa, né, não viaje se você não tiver um hotel já, reservado, e um comprovante disso, ou uma carta convite da pessoa que vai te receber, é só você pesquisar aí, não sabe o que é carta convite? Pesquise. A pessoa que vai te receber, ela, tipo, faz um, uma carta, literalmente, dizendo que vai te receber de dia tal até dia tal, não pode exceder três meses, nessa data, e depois a pessoa entrega isso quando ela for passar na imigração, e a minha imigração, eu passei na imigração de Madri, né, e aí quando eu cheguei lá, ela perguntou pra onde eu ia, ainda bem que eu entendi que era espanhol, né, mas aquele espanhol de verdade, né, esse espanholzinho que a gente de vez em quando escuta na escola, né, e aí ela perguntou pra onde você vai, e eu falei, né, que eu ia pra casa de uma amiga, se não me engano ainda falei lá o endereço, ela só olhou da minha cara e perguntou assim, você tem carta convite? aí eu falei, não, aí ela, tá bom, aguarda aqui um momento, na verdade, ela já me indicou, pode aguardar ali, ela mesmo, tinha assim, tipo um, um corredorzinho, né, aí eu fui lá, e ela disse, aguarda que você vai ser chamada, ou seja, ela me mandou falar com a gente, sabe, e aí eu entrei nessa fila, tinha várias pessoas lá, e aí eu fiquei aguardando, eu fiquei já assim, nervosa, tipo, o que tá acontecendo? Pensava que era normal, né, mas não, não era normal, ela me mandou pra uma sala de espera de imigrantes suspeitos, é, quem diz, né, eu com essa cara aqui, com uma cara de suspeita, então, aguardei lá, finalmente teve, se não me engano, era uma mulher, ela me, não, passei por duas salas, agora que eu tô lembrando, passei por duas salas, primeiro foi um homem, aí ele perguntou qual era meu nome, pediu meu passaporte, e fez mais algumas perguntas lá, aleatórias, não lembro, e aí ele falou assim, ok, aguarde ali, aí me mandou ir pra um outro corredor, fiquei lá sentada, e também lá tinha outros imigrantes, com crianças, aí ali, minha filha, ali eu comecei a ficar nervosa, eu falei, meu Deus, vou me mandar de volta pro Brasil, eu nem vou conseguir chegar na Suíça, aí meu coração desesperou, e depois me chamou uma mulher, aí eu fui lá, entrei lá na sala dela, e ela me deixou com muito medo, sabe, eu nunca tive medo de polícia, de autoridade, de nada, mas esse dia, Fia, eu, eu fiquei com medo, sabe, eu fiquei nervosa, e aí ela me fez muitas perguntas, perguntou pra onde eu tava indo, onde eu ia ficar, pediu o número da menina, que eu ia ficar, aí ela anotou, e eu tava tão nervosa, que eu comecei a sorrir, eu comecei a sorrir, ela me fazia perguntas, e eu respondia, assim, sabe, sorrindo, e aí ela perguntou, você tá sorrindo por quê? e eu, eu não sabia, dizer, né, eu tava nervosa, com a voz trêmula, tudo em espanhol, imagina, se eu tivesse feito, uma conexão, sei lá, na França, ou Amsterdã, que dizem que é uma das piores, imigrações, e lá, geralmente, talvez eles não saberiam, conseguir me, comunicar comigo, né, e aí ela, e ela falou, como que você viaja, sem uma carta convite, que não sei o quê, e eu falei assim, ah, não, não, não sabia, que precisava, falei tudo lá, né, pra ela, fui honesta, e aí ela, olhou pra minha cara, ela, pegou o número, anotou, e aí ela disse assim, olha, eu vou te deixar passar, somente dessa vez, mas, nunca mais viaje, sem uma carta convite, e ela me deixou passar, me deu um papel, e lá tava escrito, várias coisas, acho que ainda tem esse papel guardado, de recordação, dizendo que eu passei pela imigração, da polícia, e tinha um assinatura dela, que ela deixou, permitiu que eu, que eu passasse, então, gente, é muito difícil, sabe, hoje eu sei, assistindo esses programas, de imigração, se você viaja, eles olham, querendo ou não, eles olham pra sua aparência, sabe, eles percebem, se você vai viajar, por muito tempo, a pior coisa, é você ainda levar pouca roupa, porque teve uma conhecida, conhecida minha, que ela, teve essa conexão em Amsterdão, e ela tava só com uma malinha de mão, e a intenção dela não era voltar, pro Brasil, depois de três meses, ela ia ficar na casa da prima dela, e por isso, ela não levou muita roupa, ela trabalhou assim, anos da vida dela, pra conseguir comprar passagem, e aí, quando ela finalmente conseguiu o dinheiro, de comprar passagem, ela, não conseguiu passar na imigração, primeiro, que ela não tinha inglês, não soube se comunicar bem, e, pode ser que ela foi ainda, sei lá, um pouco arrogante, ou, ficou exaltada, porque, imagina a pessoa no desespero, né, não, eu quero passar, eu quero ir, isso é a pior coisa, que você pode fazer, seja humilde, né, você tá entrando em um outro país, ali as regras deles, você tem que aceitar, você tem que ser humilde, sabe, tem gente que pensa, que, ah, mas eu tenho direito, não, meu filho, você tem direitos, lá no seu país, no país do outro, você tem que respeitar, sabe, e, gente, foi um caos, sabe, então, graças a Deus, ainda, eu consegui passar na imigração, e aí, quando chegou, eu consegui, finalmente, ir pro meu portão, portão de embarque, e aí, meu próximo voo, sairia do Madrid, até, era assim, a tarde, sabe, cheguei de manhã, e meu voo sairia, mais ou menos, meio de uma hora, e viria pra Suíça, né, e, gente, eu viajei sem um centavo, eu não tinha cartão, eu não tinha dinheiro, sabe, eu tinha um euro, pra comprar uma água, e, só quase na hora, que eu fui viajar, que eu encontrei um bebedor público, e eu já tava com tanta sede, que toda água que eu bebia, parece que não saciava, né, e, foi assim, uma viagem horrível, não desejo uma viagem dessa, pra ninguém, sabe, eu não tô aqui falando, pra te dar medo, pra você desistir dos seus sonhos, não tô falando, como foi a minha realidade, meu primeiro contato, e eu aprendi muito, e assim, ninguém me contou esses detalhes, né, eu não sabia disso, eu ainda pesquisei, ainda estudei um pouco, né, como agir, nesses lugares, nesse processo de imigração, o que responder, se eles te fizeram alguma pergunta, seja sempre natural, olhe nos olhos dele, não fique nervoso, ou evite demonstrar que você tá nervoso, e, é a vida do imigrante, ela começa, na hora que você já sai do Brasil, gente, quando eu lembro disso, assim, eu, eu fico sorrindo agora, né, mais na hora, então, eu passei fome, né, eu ainda levei, assim, talvez umas batatinhas fritas, uma coisa que, a pior coisa que eu poderia levar, eu devia ter, sei lá, comprado um pão de queijo, e deixado no, um próprio pão seco, isso me, seria muito melhor do que chips, do que, acho que foi umas creme crackers, também, que eu comprei, que eu comprei no Brasil, e trouxe, né, e, o que mais? Barrinha de cereal, gente, quando eu tô com fome, batata chips não me enche, creme cracker muito menos, cereal, barrinha de cereal muito menos, e, e com sede, nossa, foi horrível, e tinha uma outra menina, que ela tava viajando, que eu encontrei, ela tava no mesmo voo, ela tava encontrando, e não encontraram o namorado dela, na Alemanha, e ela não tinha nem um pacote de chips, de batata frita, e nada, aí eu peguei, ainda dividi a minha comida com ela, falei, você pega, leva, leva, desce em metade, leva isso, que também, então a viagem pode ser longa, ela, ela agradeceu, né, peguei meu voo, fui, tava já com frio, né, cheguei lá, tava tanto frio, e eu só com um moletomzinho fino, sabe, e lá já tava assim, sei lá, uns oito, nove graus, no aeroporto, meu Deus, cheguei na Suíça, e depois fui ir na, passei por uma segunda imigração, né, que é a imigração, depois que você sai, você passa pela imigração, pra entrar também no país, não é, como que diz, não é regra, não é necessário, se você vem pela França, acho que você não passa, por uma segunda imigração, né, só já na imigração da França, mas eu passei, entrei já mesmo pela Suíça, né, e eu passei pela cabinezinha lá de imigração, já, do, dos fiscais, é, suíços, né, e eu dei o papelzinho que a moça me deu, aí ele anotou lá, pegou minhas informações, e aí, me liberou, né, não fez nenhuma pergunta, e mesmo se ele fizesse, eu não saberia responder já, em alemão, ou em inglês, sei lá, e aí eu saí, fui pegar minha mala, que mala, minha mala não veio, minha mala foi extraviada, e aí eu, sem saber falar, e aí, teve sempre uma pessoa, falou assim, sua bagagem, bagage, né, lá falando em inglês, eu falei assim, sim, sim, aí falou assim, acabou, né, tipo, as últimas, não é mais, tipo, eu entendi, se não tá aqui, não vem mais, eu, meu Deus, minha bagagem, aí eu falei assim, pronto, sem dinheiro, sem roupa, tudo que eu precisava, aí depois me indicaram, vai ali, no, no cabine, aí tentei ir lá numa cabine, que era, uma área lá reservada, pra essa, pra essa companhia aérea, que eu vi, fui lá e conversei com a mulher, né, expliquei a situação, quer dizer, ela já sabia, não expliquei, ela já entendeu, né, e aí, ela falou lá, ela também já quase não falava muito espanhol, né, mas a gente ainda conseguiu se comunicar por gestos, imagens, ela mostrou lá, com a cor, e eu falei, né, e aí ela disse, a bagagem, tava ainda na, ficou ainda em Madrid, não colocaram, não sei porquê, ver se me acharam suspeita, decidiram, olhar lá, melhor minha bagagem, ou só não deu tempo de, de colocar no avião, não sei, não dá pra entender, até hoje, isso é muito mais comum, do que vocês imaginam, pelo menos a menina, ela tava me esperando, e, nossa, eu senti uma felicidade tão grande, depois que eu vi ela, e ainda saí pela porta errada, ela, tava me esperando no lugar, eu fui pro outro, e depois a gente se viu pelo vidro, sabe, ela de um lado e eu de outro, ela, ela me espera, ela fez uma volta pra me encontrar, e depois, fui pra casa, e ela me emprestou algumas roupas, né, e minha bagagem chegou, um dia depois, eles entregam, na sua casa, pelo menos isso, entregaram minha bagagem, num dia depois, e eu, já tinha trago até comidas, pra ela, né, que ela tinha pedido, e tudo, e até açaí eu trouxe, já tava até descongelado, quase três dias, dois, três dias, sei lá, e tinha perdido até a noção do tempo, e aí finalmente cheguei, e aí, essa foi uma experiência que, acho que eu já até contei em outros vídeos, como foi chegar aqui, né, então eu tive esse primeiro contato, minha experiência não foi muito boa, nesses três meses, é, consegui fazer algumas coisas que eu queria, né, e também se você não sabe, se você vem a trabalho, você não vai conseguir trabalho, se você tá só com vista de turismo, ninguém vai te dar trabalho, se você não tem língua, muito pior, então assim, às vezes tem pessoas que faz aqui, ou outro, aqui, ou ali, faz um serviço ali, né, mas não, não é correto, e, e sem, sem assinar, né, tipo assim, por meio de baixo lá, né, e assim, se a pessoa decide, passar por isso, por tudo isso, e, já vem sabendo, ninguém vai te querer, na tua casa, mais do que três meses, então, se você já não tem, já não tem um outro lugar pra ir, depois desses três meses, boa sorte, porque ninguém quer essa responsabilidade, porque as pessoas, elas pagam multa, se alguém te denunciar, pra polícia, é, tanto você sofre, quanto a pessoa que te acolheu, né, então você tem que ser, só não ir, mas você anda com medo, você, você não pode, sair do país, né, atravessar fronteira, porque é um dos maiores riscos, você não pode sair muito à noite, porque tem mais risco de controle, você não pode, é, tem que evitar transportes públicos, gente, é uma série de coisas, sabe, então, se a pessoa, ela tá disposta a fazer isso, então, né, eu desejo, desejo sorte, mas, a pessoa, ela tem que saber o que ela vai enfrentar, né, e eu, eu tive, tive um pouco, por um lado, sorte, né, mas apesar de, minha primeira experiência não, não foi como eu imaginava, não foi como eu esperava, me frustrei um pouco, e, mas ainda tirei um bom proveito disso, eu falei, ok, vou voltar pro Brasil, vou trabalhar, vou me organizar mais, eu não vou fazer como a primeira vez, eu vou, vou, vou comprar roupas melhores, não quero passar frio, sabe, e, e eu falei assim, eu vou me programar melhor, não vou viajar dessa, como uma doida, sabe, ingênua, a segunda vez, que eu vim, foi assim, totalmente diferente, né, porque, porque eu já conhecia meu esposo, agora esposo, né, e, e foi assim, uma coisa assim, totalmente diferente, quem me recebeu, foi ele, então, assim, foi totalmente diferente, sabe, eu já, já me programei, já comprei assim, umas coisinhas que eu queria, não, não vim totalmente despreparada, ainda roupa assim, né, que é difícil você sair do, do norte, comprar casaco, e não sei o que, só talvez pela internet, né, mas, nessa época assim, eu nem era de comprar muita coisa, na internet, foi, uma outra experiência, né, então, se você tem a sorte de conhecer uma, uma pessoa, uma pessoa boa, né, porque aí, as pessoas também, é, sempre falam assim, isso também é um outro tema muito polêmico, né, né, porque as pessoas, porque, tem muito essa questão do, né, não posso nem falar muita palavra, que é muito forte, né, mas, esse, trajeto, humano, né, é muito perigoso, é, se você não conhece uma pessoa, e, sabe, e vai viajar para outro país, sem, sem conhecer essa pessoa, e, e, ainda existe, assim, muitos riscos, e aí, as pessoas pensam que, ah, também, ah, também não pode, ah, é todo mundo, ah, é cada, cada europeu, ele vai, ele vai abusar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, e vai ser, e vai ser ruim, não, gente, também não é assim, né, também não vamos generalizar, existe gente ruim em todo lugar, tá, em todo lugar existe gente ruim, porque tem muito aí, eu acho que você já deve, algumas de vocês já devem acompanhar, né, tem um canal da menina que ela fala, né, muito sobre esses assuntos polêmicos de brasileiras, que se envolvem com estrangeiros, né, se não me engano, é o canal dela, não sei o que, na Turquia, minha, ela conta muito essas histórias, mas, gente, também não vamos desistir da vida do mundo, né, também existem pessoas boas em todo lugar, eu tive ainda a sorte de conhecer uma pessoa maravilhosa, e assim, tudo é no seu tempo, né, então eu, eu vim, conheci ele, e foi, e já expliquei aí, né, como eu vim parar na Suíça, esse tema, eu abordei um pouco melhor esse assunto, né, que eu conheci ele, foi bem na época da pandemia, e aí eu não consegui, depois dos três meses, não consegui voltar pro Brasil, que tava acabando meu, meu, meu visa, mas aí, a gente decidiu casar, né, ele, ele me pediu um casamento, e eu expliquei toda essa história, em um outro vídeo, e aí o segundo assunto que eu queria abordar, são mais assim, pra pessoas que, que, tipo, tem vontade de viajar, turistas, ah, não, só quero, só quero planejar uma viagem, só quero conhecer a Suíça, e passar uns dias, uma semana, sei lá, quanto o seu bolso, aguentar, né, porque, porque quanto mais tempo você passa, mais você vai gastar, às vezes, assim, tem vídeos que o YouTube me, me manda, que me dá tanta raiva, gente, de casais, sabe, às vezes, pessoas sozinhas ou casais, né, e a pessoa, ela planeja uma viagem, sei lá, na Europa, fazer uma tour na Europa, e aí, quando ela chega na Suíça, ela tem, assim, antes de ela chegar, ela tem uma visão, tipo, assim, uau, quero conhecer a Suíça, a Suíça é um sonho, a Suíça é, assim, é mágico, é tudo lá, é perfeito, e, ela esquece de uma coisa, ela esquece que aqui, é um dos países mais caros do mundo, sabe, um dos países, se não, um dos mais, né, porque Zuri sempre está considerado no topo, o topo, bem no topo, a cidade mais cara, né, e aí, a pessoa vem e quer ir aonde, aonde logo? Zuri, né, ainda vem, ainda pensando, que a capital da Suíça é Zuri, não, é Zuri, que é a cidade mais chique, que não sei o que, gente, e aí, a pessoa tem, um péssimo, uma péssima impressão da Suíça, aí, ela vem, pra cá, e grava vídeos, falando, aqui não é tudo isso, né, esse, ai, esse, é caro demais, ai, é um absurdo, minha amiga, meu amigo, gente, eu vou falar uma coisa que talvez, assim, possa soar, até, um pouco, agressivo, sabe, mas, se você não tem dinheiro, pra viajar, viajar, por que que você vai viajar, eu não tô aqui falando de luxo, de nada, não, você vai viajar, a turismo, eu sei que tem essas pessoas que fazem mochilão, pega o airbnb, divide quarto, não se importa de, de, de pagar barato, só que, aqui na Suíça, mesmo se você divide um quarto, com uma pessoa, uma estadia, né, que tem esses airbnb, que você divide quarto, com, sei lá, três, quatro pessoas, eu nem tô falando sobre isso, eu tô falando sobre, você, não ter dinheiro, pra, sobreviver, em um país, seja lá quantos dias, ou ainda semana, em um dos países mais caros do mundo, então, até pra você pagar um airbnb, até pra você, dividir um quarto, né, um hostel, com alguém, vai ser, um dos hostels mais caros, que você vai pagar, na sua vida, tá, isso eu falo, mais caros, se você trabalha no Brasil, junta dinheiro, vem pra cá, então, tipo assim, as pessoas falam, não, vamos lá, mas vamos ter uma experiência, mais, econômica, mais isso, mais aquilo, aí a pessoa fala, aí ela pensa, ah, o que que eu posso fazer, pra mim, pra mim, pra mim comer, né, que tá cheio de vídeo aí, né, quando você, vê as pessoas, só falando mal da Suíça, isso me, me deixa assim, tão ruim, a pessoa que ela vem lá do Brasil, da cultura, da nossa cultura, não, não tô assim, falando, tipo, eu acho que eu tenho, na verdade, esse moral pra falar, né, tipo, eu sou aquela brasileira que, ok, eu posso reclamar, dos problemas do meu país, mas eu também não gosto que outra pessoa vem falar, né, acho que só a gente tem esse direito, né, só vem lá do Brasil, sabe, com todos os nossos problemas que, que sabemos, é, morei minha vida toda no Brasil, então, eu sei dos problemas, né, ainda no interior, de onde eu vim, então, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu já vivi, o que eu passei, as dificuldades, sabe, e assim, gente, nem lá, eu nunca saía de casa, se eu não tinha dinheiro pra, pra, sei lá, ficar no hotel, ou uma casa de uma pessoa confiável, sabe, uma pessoa que me convidar, porque eu nem, nunca gostei de me convidar pra ir pra pessoa, sempre tive bom senso, né, então, eu fico indignada com pessoas que saem de lá, vêm pra cá, pensando que é um, que é um conto de fadas, e chega aqui, ela vê que não é nada do que ela imaginava, né, peraí, por que que você acha que aqui é um lugar tão organizado, por que você acha que aqui é um lugar considerado o melhor ainda lugar pra você viver, né, porque tudo tem custo, as taxas aqui são caríssimas, você trabalha aqui, você recebe um salário mais alto do que outros países europeus, sim, por isso que aqui tá cheio de imigrantes, do mundo todo, porque eles vêm só pensando no salário, eles esquecem que o custo de vida é na altura do salário, ou mais, então, se você vem sozinho, você vai sofrer muito pra conseguir um salário, pagar aluguel, se manter, pagar taxas, e tudo isso, às vezes a pessoa vende dois e divide, né, os dois trabalham, aí o custo já vai diminuindo, vocês dividem alimentação, hospedar, moradia, tudo isso, né, então eu fico, só quero deixar aqui minha indignação desse tipo de pessoa brasileiro, né, eu sei que também tem gente aí que gosta de viajar, tem alguém, pessoas que sempre me perguntam também dicas de viagem, pra onde ir, como economizar, e, por favor, não seja esse tipo de pessoa, tá, isso pra mim é a pior coisa que tem, sabe, um país que às vezes ali, te acolhe, sabe, você vai ter experiência de culturas, sabe, aí a pessoa vem, tem essa oportunidade, sabe, de conhecer uma cultura, sabe, conhecer assim, uma vida diferente, se ela pudesse assim, claro, tem lugares que também tem ali seus pontos negativos, né, nem todo mundo, as pessoas assim, aqui são mais frias, né, mas você tem que, eu tenho esse pensamento, né, que se você viaja, também viajo, eu conheço outras culturas aqui, né, já fui na França e tudo, e algumas coisas, é, também eu tipo, acho estranho e tal, né, pela minha convivência maior aqui, na Suíça, então, eu trago tudo que me dá de bom, sabe, eu vou assim, com a mente aberta assim, não vou lá pra só falar, ah, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, ah, aquela comida foi ruim, foi muito caro, foi não sei o que, eu guardo pra mim, assim, as melhores lembranças, porque se eu tivesse me baseado apenas nas coisas ruins, eu não teria voltado pra cá, sabe, eu tive, a minha primeira vinda pra cá, eu tive muito mais experiências ruins do que boas, mas eu não deixei de me apegar ao que era bom, né, então, só essa indignação, tipo, as pessoas vêm, falam mal, contam mentiras, sabe, como meninas aí, que sempre estavam perguntando isso, mas isso eu vou falar em um outro vídeo, né, sobre curiosidades, verdades e mentiras, do que dizem da Suíça, né, baseado na minha experiência, então, é isso, eu queria deixar um pouco aí claro, tirar um pouco as dúvidas, porque eu sei que tem sempre gente que me perguntam sobre isso, né, e se você tem alguma dúvida, pesquise, tá, não, não caiu em golpes, não acredita em tudo que te falam, tá, e, pensa bem o que você quer da sua vida, se pra você vai valer a pena, vá em frente, coloca Deus na frente, e, tipo, não viaja sem você conhecer alguma pessoa, boa, sabe, pessoas ali, que tenham mais experiências do que você, porque, a gente, às vezes, quer ser independente, mas, a gente esquece que tem situações que você precisa de outras pessoas, sabe, e você vai ser feliz de conhecer uma pessoa, de conversar com alguém, num momento difícil, e é isso, gente, já vou tentar finalizar esse vídeo aqui, pra não ficar longo demais, deixa aqui nos comentários, se você tem mais alguma curiosidade daqui, alguma pergunta, assim, que você viu, curiosidade, se é verdade, se é mentira, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar trazendo mais respostas, desse tipo de perguntas, tá, um beijo, tchau.